Olá amigos do canal História pra quem tem tag aqui ó, vai passar a noite toda aqui, vai passar a noite toda aqui e vai passar a noite toda aqui tá aqui a playlist aí pra dar uma força aí pro nosso amigo Walter Canal História pra quem tem gente, falta pouquinho, pouquinho agora pra eu chegar às 4 mil horas no canal façam como meu amigo Rodrigo, Rodrigo Santos do canal da Gratidão Rodrigo deixou celular, notebook rodando minha playlist pessoal, se vocês me derem 20 minutinhos por dia, naquela horinha que vocês vão dormir deixar o celular rolando na playlist lá, basta 20 minutinhos gente, não vai quebrar ninguém não vai estourar a conta de energia de ninguém já ajuda bastante, dá uma força aí pro amigão, conto com vocês, grande abraço, tudo de bom e vão lá conhecer o canal da Gratidão do meu amigo Rodrigo Rodrigão meu irmão, um abraço pra tu, tudo de bom e vou deixar o canal da Gratidão, um abraço pra tu, tudo de bom